Hoje vocês vão ficar sabendo sobre todas as informações novas que nós temos sobre o EAFC 24, o novo FIFA que tá vindo aí pela frente, meus amigos. Tem muita informação bacana, tem novidades aí em licenças, gráficos, jogabilidade e muito mais. Vem comigo e vamos nessa! E antes de mais nada, meus amigos, eu quero te convidar pra conhecer o OneFootball. Aqui você fica por dentro de todas as informações do mundo do futebol virtual, aqui no canal. Mas no OneFootball você fica por dentro disso também, porque eles trazem informações do FIFA também. Mas principalmente você fica sabendo de tudo o que tá rolando no mundo do futebol real, cara. Seu time favorito, times europeus, seleções, jogadores que você mais curte, os campeonatos que você gosta de acompanhar. Tem as tabelas, tem as classificações, tem jogos com acompanhamento em tempo real e com imagens. Por exemplo, lá no futebol agora, na Comebol Libertadores e Comebol Sul-Americana, você consegue acompanhar os jogos em tempo real, né? Todas as informações e os lances mais importantes, vem vídeo pra você, pô. Se sai um gol, aparece um vídeo pra você. Se sai uma jogada importante, sai um vídeo pra você. Muito top! Além disso, você tem todas as atualizações da janela de transferências, você tem todas as informações sobre o que mais te interessa. E o aplicativo é totalmente personalizável, você consegue definir o que é que você quer ver primeiro, o que é que mais te interessa saber. Lembrando que é 100% de graça, disponível pra Android e pra iOS. O link vai tá na descrição e no QR Code aqui na tela, cara. Não perde tempo e baixa aí o OneFootball que você vai tá me ajudando e vai ter também um aplicativo sensacional pra você que eu tenho certeza que você vai gostar. O OneFootball, eu recomendo. E aí, boleiros, beleza? Canal dos boleiros na área. Eu sou o Oziel e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte, meus amigos, vamos falar um pouco sobre o que nós temos aí de informações, vazamentos, rumores que estão rondando aí a comunidade do FIFA. Lembrando que o EAFC 24 vai ser o novo substituto aí do simulador de futebol da EA, né? O novo FIFA, porque o FIFA não vai ser mais vinculado à EA Sports. Então o jogo agora passa a ser EAFC. Esse jogo deve ser lançado em setembro e nós teremos as informações iniciais oficiais aí em julho, beleza? A EA já anunciou que em julho eles vão tá trazendo mais informações oficiais. Ou seja, tudo que eu trouxer aqui pra vocês hoje vai ser considerado informação extra-oficial. Nada aqui ainda foi confirmado pela EA, mas já existem vários vazamentos aí que dão a entender algumas coisas novas que estão chegando pro novo EAFC. Eu vou tá tirando a maioria dessas informações de três perfis aí do Twitter, que eu recomendo demais que vocês acompanhem quem tem Twitter, né? Porque eles trazem muitas informações aí sempre em tempo real. O Matheus Gamer, que é inclusive Game Changer lá da EA também, sempre traz informações oficiais e rumores interessantes. O Nono Loco também e o FIFA Witcher. Os três perfis estarão na descrição desse vídeo. Vamos começar falando sobre o Ultimate Team. Os rumores mais fortes que nós temos hoje é de que nós teremos mais mudanças aí no sistema de química dos jogadores do T, que já mudou completamente pro FIFA 23, né? Nesse EAFC a gente deve ter as características dos jogadores influenciando diretamente em como eles rendem dentro do time e como eles conseguem criar química com os outros jogadores. Por exemplo, se a gente tem um jogador que é capitão do seu time, que é mais um jogador assim de grupo e tudo mais, ele vai dar mais química, ele vai dar mais entrosamento pros seus jogadores. Se você tem um jogador que já é mais aquele cão de guarda, aquele brigador, ele vai dar um pouco mais de combatividade pros jogadores. Então é mais ou menos nesse sentido o que a gente tem de expectativas aí pra essas mudanças. Vamos aguardar pra ver se nós teremos de fato essa implementação, porque é uma mudança bem grande, né? A gente nunca tinha visto algo parecido com isso no UT. Vamos ver se a gente vai ter aí. Outro detalhe também que nós devemos ter é o fim das trocas de posição do Ultimate Team. Já houve algumas mudanças recentemente, né? Relacionado a isso. E agora a gente vai ter a extinção das cartinhas de mudança de posição mesmo, pelo que a gente vem sabendo. A gente vai simplesmente colocar o jogador e ele vai encaixar em qualquer uma das posições que ele jogue. Por exemplo, se você tem um Messi, você pode colocar ele de meia armador ou de ponta direito, que ele vai jogar tranquilamente lá. E não vai precisar usar uma cartinha pra mudar de posição, que convenhamos assim, é meio que uma perda de tempo, né? Também existe a possibilidade da gente ter ou um novo modo, ou novas cartinhas misteriosas, onde os jogadores vão conseguir evoluir. E ainda não tá claro se a gente vai ter um sistema de treinamentos, como acontece, por exemplo, no eFootball, né? Que a gente transforma jogadores em treinadores e eles treinam outros jogadores pra que eles evoluam e ganhem em overall. Ou se essas cartinhas vão ter um limite de evolução, ou se ela vai evoluir de acordo com o que o jogador fizer em campo, que já teve cartinhas assim, mais ou menos, né? Não se sabe exatamente, mas a tendência é que a gente tenha cartinhas onde os jogadores evoluem. E existia um rumor também de que a gente poderia ter o fim do mercado de transferências no Ultimate Team, mas esse rumor já foi afastado e o mercado deve ser mantido aí firme e forte também no T do IFC, tá? Agora fica uma dúvida também, porque a gente tem a expectativa, já até conversei com vocês em outros vídeos de novidades do IFC, que a gente já teve, tá? Inclusive, se você não conferiu a playlist, ela vai estar na descrição, vai estar no card também, vale a pena dar uma olhada. A gente fala, inclusive, com mais detalhes sobre alguns modos específicos. E nós já citamos de que nós devemos ter futebol feminino no Ultimate Team, mas ainda não se sabe se vão ser aí cartinhas especiais, se vai ser um modo separado, ou se vai ter no mercado de transferências. Então vamos ficar de olho aí, porque deve ter sim a presença das mulheres aí no UT, agora ainda não se sabe como vai ser aplicado. Vamos falar um pouco agora sobre licenças, tá? Que é sempre um dos assuntos mais interessantes do IFC, ainda mais porque a IE teve esse fim de parceria com a FIFA, né? Então, o valor que eles economizaram pra usar o nome FIFA vai ser utilizado com toda certeza pra adquirir novas licenças também. Euro 2024 está supostamente fechada com a IE. A gente vai ter que aguardar ainda o anúncio, mas muito provavelmente nós teremos a Eurocopa de 2024, que vai ocorrer no meio do ano que vem, né? Nesse IEFC que vai sair. Agora a gente tem que ver se ele já vai vir no início. Eu acredito que não, tá? Eu acho que vai ser uma DLC, assim como aconteceu recentemente com a Copa do Mundo Feminino, e também com a Copa do Mundo Masculino que ocorreu aí, uma DLC no FIFA. Então, a gente deve ter no IEFC a Euro 2024, mas muito provavelmente através de DLC mais ali pro final do ano, começo do ano que vem. Também há a possibilidade da presença da Nations League, tá? Também é uma competição aí da UEFA, como se fosse aquela competição, digamos, secundária. E aí é pra gente ficar de olho, porque a Nations League, ela tá em negociações pra incluir aí seleções de outros continentes. Inclusive, existiam muitos boatos de que o Brasil estaria na Nations League. E como vocês sabem, o Brasil, ele não é licenciado no FIFA. Porém, se eles tiverem uma licença oficial da Nations League, talvez a gente consiga ver um Brasil licenciado caso ele jogue a Nations League, né? Então, isso são conversas mais pra frente, mas pode acontecer. Outra competição que pode estar presente, e dessa vez a gente tem até muito por que acreditar, inclusive no vídeo do modo carreira eu falei sobre isso pra vocês, é a UEFA Yacht League, que é a Liga dos Campeões de Jovens, né? Meio que sub-20. A EA já falou que vai focar nas categorias de base, a gente não sabe exatamente como, a expectativa é que a gente tenha muita novidade pro modo carreira, e inclusive é possível que a gente tenha categorias de base reais, isso eu falei com mais detalhes no outro vídeo. E a possibilidade é grande da gente ter uma UEFA Yacht League para jogadores de categorias de base dos clubes no modo carreira, e quem sabe também jogar a competição aí no EA FC, né? No novo FIFA. Então, vamos ficar de olho, cara. Também seria uma competição extremamente bem-vinda, até pra gente conseguir conhecer e jogar aí com as principais promessas dos principais clubes do futebol mundial. Comebol e EA fecham parceria de seis anos, então a gente deve ter aí a continuação da Libertadores, da Sul-Americana, Recopa e por aí vai por mais tempo, tá? Times brasileiros ainda naquele esquema, também tem um vídeo sobre times brasileiros, se você quiser dar uma olhadinha aí na playlist. Possíveis negociações também da Liga dos Campeões da CONCACAF foram ventiladas, ventiladas, então vamos ficar de olho que é aquela Champions League dos países aí da América do Norte e Central e Caribe, né? E, cara, eu acho bem viável, hein? Porque a EA tem parceria com a Liga do Mexicana, com a MLS e o Messi foi pra MLS. Então, com toda certeza, vai chamar muita atenção esses times lá da América do Norte, América Central e não seria um absurdo, não, pintar uma Champions League da CONCACAF que vai ficar altamente valorizada aí. Existe expectativa de um novo estádio, o estádio do Luton Town, um time que subiu aí pra Premier League e, como vocês sabem, sempre o FIFA tem todos os estádios da Premier League, então esperem o estádio Luton Town presente. Além disso, uma informação interessante que mostra o peso que a EA vai dar aí realmente pra esse marketing desse novo jogo é de que nós teremos naming rights diferentes agora, usando o nome da EA na La Liga. Então, a La Liga, que a gente estava acostumado a chamar de La Liga Santander, né? Ela deve se chamar EAFC La Liga, tá? Ou algo parecido com isso, talvez EA La Liga, La Liga e EA, mas deve ser EAFC La Liga, acho que é mais bonitinho, né? Com isso, a gente deve esperar um nível de imersão ainda maior, tá? No campeonato espanhol. Eu acho que até vai chegar bem perto do que acontece na Premier League. A Premier League, ela é a liga que tem mais imersão dentro do jogo, mais detalhes, mais extra campo. E acredito eu que isso vai acontecer também, inclusive vem se falando bastante, que as câmeras Hawkeye, que estão presentes na transmissão da La Liga, vão estar presentes no FIFA. Pra quem não sabe, é aquela câmera... Vocês estão ligados em alguns jogos que a gente tem uma câmera em cima no estádio, que ela vai meio que passeando assim, o jogo rolando, ela vai passeando de um lado pro outro, você vai vendo a imagem de cima pra baixo, muito doido, principalmente pra ver questão tática, esse tipo de coisa é bem legal. Entrando agora no tema de novos modos que a gente pode ter, além daqueles detalhes que eu falei pra vocês do Ultimate Team, existe uma expectativa de a gente ter novidades pra modo carreira. Eu já falei muito sobre o modo carreira treinador, tá? Então eu não vou me aprofundar. Mas o modo carreira jogador também existe a possibilidade de a gente ter mundo aberto, tá? A EA está ciente de que um dos principais pedidos da comunidade é que a gente tenha um modo parecido com o que foi o da NBA, que vem cada vez melhorando mais do NBA 2K, tá? É um modo chamado The City, onde a gente tem uma espécie de RPG na cidade, onde você tem vários pontos que você pode interagir, e claro, você consegue jogar basquete, que o jogo é de basquete no caso do NBA 2K, né? Então, a EA sabe disso. Eu acho que acaba sendo algo muito propício, principalmente pro modo volta, algo desse tipo, tá? Mas eu acho que é questão de tempo pra gente ter algo desse tipo. Esses são rumores, ainda não se sabe se a gente vai ter algo disso já nesse EFC, mas os rumores são fortes de que a gente deve ter algo disso se aproximando. O que a gente pode falar sobre o modo jogador é que a DLC da Copa do Mundo Feminino trouxe algumas novidades interessantes, como por exemplo, a opção de selecionar o jogador que você vai querer ser, né? Lá tem o modo jogador, você consegue controlar só uma jogadora na Copa. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre isso também, tá aí no canal, dá uma olhadinha, vou deixar no card também. E a forma de selecionar a jogadora é bem legal, né? Bem diferente também do FIFA, mas por enquanto é mais ou menos isso que a gente consegue notar. E falando um pouco sobre jogabilidade agora, meus amigos, primeiro eu queria mostrar pra vocês a imagem que vocês estão vendo aí. Essa imagem foi muito massa, né, velho? Ela foi produzida pelo designer Manuel Onofrio, velho, e ela é uma imagem muito caprichada do Varakskelia, que é um dos principais jogadores atualmente, né? Foi produzida em software 3D e tal, pra ilustrar o potencial que o FIFA tem visual. Então, a gente vê hoje gráficos muito bons no FIFA, mas ainda pode melhorar, né, velho? Essa imagem aí que eu fiz questão de trazer, o link vai estar na descrição também aí do Twitter dele, porque ficou muito top, mano, muito top. O que a gente já sabe é que a gente deve ter aí algumas pequenas mudanças na torcida também, tá? Desse EFC. Inclusive, aparentemente, já foi feito alguns testes nessa DLC da Copa do Mundo, onde foi possível identificar a torcida dividida, tá? A gente tem, meio que, diferente do que acontece no FIFA, uma torcida de um lado, uma torcida do outro. Nesse era a DLC da Copa do Mundo. Em alguns momentos no estádio, a gente consegue ver as torcidas meio que se misturando, que é o que acontece normalmente, principalmente em jogos assim. Lógico que se você for pegar um clássico, não vai acontecer isso, né? Mas em jogos de Copa do Mundo, acontece facilmente esse tipo de mesclagem. Até na Liga dos Campeões, eu vejo bastante que tem determinados setores do estádio, né, que fica a torcida misturada. Seria legal a gente ver isso também. Houveram já alguns testes, tá, galera, do FIFA. Por parte de pessoas responsáveis por dar esse tipo de feedback. E o que se sabe, inicialmente, sobre a gameplay, é basicamente de que a gameplay, teoricamente, está um pouco mais arcade do que a do FIFA 23, tá? Essa gameplay do EAFC. São informações ainda muito vagas, vamos aguardar pra ver. Eu acho que é difícil imaginar uma gameplay mais arcade do que essa do FIFA 23, que já não é uma gameplay das mais simuladoras, digamos assim, dos últimos tempos, né? Convenhamos. O FIFA já teve uma simulação um pouco maior do que ele tem agora. Então, vamos ver se, de repente, acabou sendo a versão que foi testada que acabou influenciando. A EA, com certeza, vai pegar também esse feedback e trabalhar em cima pra tentar agradar mais a comunidade. Vamos aguardar pra ver. Mas a primeira informação que a gente tem é de que o jogo estaria pouco mais arcade do que o FIFA 23. Quando a gente fala arcade, tá? Só pra ilustrar, é, digamos, que o jogo está mais fácil de jogar, mais automatizado. Os jogadores acertam com mais frequência e é mais simples de fazer tudo dentro do jogo, digamos assim. Agora, uma novidade que a gente pode esperar que é bem interessante, ainda não se sabe se vai ser implementada nesse EAFC, mas já foi divulgado em outro jogo da EA, que é o Maiden, tá? É uma nova tecnologia chamada Sapient Technology. Ela é uma tecnologia de modelagem dos personagens, tá? Então, os personagens do Maiden, que é o jogo de futebol americano, tá? Da EA. Eles passaram por uma remodelagem do esqueleto deles, então, os personagens estão mais realistas. Você se liga quando os jogadores do FIFA eles andam... Muitas vezes eles ficam meio durão, aí depois relaxam, aí depois fica meio durão de novo. Meio que eles estão resolvendo isso aí pro Maiden. Além disso, isso interfere diretamente também nos impactos dos jogadores. Não se sabe se essa tecnologia vai ser implementada já nesse EAFC, mas o que se sabe é que está na mira. Então, se não vier nesse EAFC, deve vir nos próximos. E é uma tecnologia bacana porque deixa o jogo mais fluido e mais bonito de se ver, né, cara? Visualmente fica algo mais natural. Os movimentos e por aí vai. Bem, meus amigos, essas são as informações novas que a gente tem recentemente aqui do EAFC. Como eu expliquei pra vocês, em julho agora a gente deve ter muita coisa nova oficial, tá? E aí deve divulgar o calendário de informações e soltar as primeiras informações oficiais sobre modos de jogo, gameplay, esse tipo de coisa. Conto com vocês aqui no canal. Se você quiser ficar 100% informado já vai se inscrevendo, clica no sininho pra receber as notificações. Confiram aí a playlist que eu vou estar deixando também que eu já trouxe mais informações e aí a gente já teve mais informações aí relativas a outros modos também. Eu prefiro não ficar repetindo vídeo após vídeo pra não encher muita linguiça, mas tem muita coisa que eu não falei aqui principalmente relacionada a modo carreira, relacionada a times brasileiros, muita coisa interessante que pode ser legal de você saber. Então a playlist vai estar no card, vai estar na descrição e claro que eu vou estar trazendo todas as atualizações pra você. Vou ficando por aqui, muito obrigado por ter acompanhado, não esquece de baixar o OneFootball parceiraço aqui do canal, link na descrição, tá? Por lá inclusive pintam novidades do FIFA também no OneFootball, tá? Então dá uma conferida lá, além de claro você ficar sabendo de tudo do mundo do futebol aí em primeira mão e de graça. Baixe pelo meu link na descrição que você vai estar ajudando bastante. Um beijo e até o próximo vídeo, confere aí os vídeos que eu vou estar sugerindo pra vocês na tela final também que você vai gostar. Valeu e fui!